Galera, aqui no canal é assim, viu? A informação todo momento que sai e eu acabei de liberar um vídeo no canal informando vocês, né, o que o Jason Schreier tinha falado sobre o cancelamento da produção por tempo indeterminado, né, o congelamento mas pouquíssimo tempo depois a Rockstar vem a público falando o seguinte pela primeira vez a Rockstar vem a público depois dos vazamentos do GTA 6, tá? Então aqui no canal é assim, sempre que sai informação eu trago fresquinha pra vocês espero que vocês gostem, deixa um like aí pra fortalecer Então vamos lá, agora é oficial, tá gente? Pronunciamento Rockstar Estamos desapontados, é o que define isso Mas a Rockstar confirma os vazamentos e diz que não vai interromper o desenvolvimento do próximo GTA Isso é bom, tá? Isso é bom Então ela nega o que o Jason Schreier tinha falado aí, né? Então é uma ótima notícia pra nós Aqui no canal meu trabalho é trazer informação pra vocês Então essa daqui é a informação definitiva, tá certo? Isso daqui então é o pronunciamento oficial Ela lança-se comunicado aqui que eu vou ler pra vocês na tradução direta Nós sofremos uma intrusão desautorizada de um terceiro que ilegalmente acessou e baixou informações confidenciais dos nossos sistemas Incluindo clips da fase inicial de desenvolvimento do próximo GTA Beleza? Nesse momento não antecipamos qualquer interrupção dos nossos games Como serviço ou desenvolvimento dos nossos projetos de longo prazo Estamos extremamente decepcionados com quaisquer detalhes do nosso próximo jogo terem sido compartilhados com vocês dessa maneira Nosso trabalho no novo GTA continuará como planejado pra entregar a vocês, nossos jogadores Uma experiência que excederá suas expectativas Por que eu utilizar a palavra difícil assim, né? Vamos atualizar todos assim que possível, é claro E, claro, introduzi-lo ao game quando estiver pronto Obrigado a todos pelo apoio na situação E é isso, tá? A GTA até agora não tem previsão de lançamento e nem plataformas anunciadas Demorou? Então, é isso, cara Essas foram as declarações oficiais, Rockstar Então, vamos se basear nisso daqui E aquele vídeo que eu trouxe falando da declaração do Jason Schreier como um leaker, né? Como um insider Era mentira, beleza? Então, notícia atualizada É isso aí E muito bom pra nós Tá certo? Então, eu espero, cara Que a partir de agora A Rockstar se pronuncie mais constantemente Que ela tenha uma comunicação melhor com a gente É isso que a gente espera Se ela tivesse uma comunicação um pouquinho melhor Talvez nada disso teria sido vazado nessa magnitude que foi, né? Então, enfim Vamos ver como vai ser daqui pra frente Mas é isso aí Declaração oficial, Rockstar, gente Valeu!